Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas gavetas, fazer um tour aqui nas minhas gavetas de utensílios domésticos aqui na cozinha pra você ver como é que tá o estado delas depois de mais de um ano de uso, muitos meses de uso. Então vamos lá acompanhar? Oi, pessoal! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Malu e esse é o canal Casa Anos 30. Hoje vamos de tour completinho aqui pelas minhas gavetas. Vou começar pela parte de baixo aqui do meu armário, mostrar utensílios domésticos, dar super dicas pra vocês. Você que tá começando a montar sem chamar, você que já tem o seu, quer dar uma renovada, tá querendo comprar algo em específico que eu tenho aqui. Então fica até o final porque tá cheio de dicas interessantes dos produtos que eu uso aqui no dia-a-dia, dos utensílios que realmente eu uso, que eu não tenho usado, como tá o tempo de uso dele, se tá funcionando certinho. Então vamos lá acompanhar? E hoje eu decidi que o foco será nessas quatro gavetas. Já tento organizando e tudo, mas hoje o foco é mostrar realmente o que tem dentro delas. Enfim, vou mostrar os detalhes dos talheres, um pouquinho de como tá a qualidade do produto, né, se tá desgastado, o que aconteceu durante esse tempo aí de uso. Vou também focar um pouquinho aqui nesses itens que estão aqui em cima, mostrar um pouquinho de como estão as minhas colheres aqui de bambu, né, que é a sensação do enxoval aí dando em casa do ano passado, desse ano e enfim. Então vamos começar aqui pela bancada. Normalmente aqui fica dessa forma, ó, eu deixo aqui esses três, no caso esses quatro, né, que são os organizadores dos meus utensílios. Deixo esses potinhos aqui de vidro. Esse aqui tem óleo e esse aqui tem um pouquinho de passas, né, de uva passa, que eu gosto de colocar nas frutinhas. E esse aqui que é o meu organizador de ovos da Lio. Vamos começando aqui por esse organizador, onde eu deixo eu... Isso aqui eu fui aprendendo com o tempo, antes eu guardava eles nas gavetas aqui de baixo, que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu entendi que realmente faria mais sentido pra mim, em relação à praticidade, mantê-los aqui do lado mesmo do meu fogão, porque aí eu só venho aqui e pum, e puxo. Aqui tem um pouco de cada. Esses daqui, por exemplo, foram, vou começar por eles, foram os primeiros que eu comprei, né, quando eu era noiva. Esse kit famosíssimo aí, que todo mundo compra, que vende na Shopee, o meu foi de lá, enfim. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe, já tem inclusive resenha sobre ela aqui, né, os primeiros tempos, mostrando um pouquinho de cada utensílio desse aqui de bambu, né, de bambu com silicone. Então agora, esses daqui atualmente são os que eu tenho mais usado, por isso que eles estão aqui na minha bancada. Tem outros, mas eles estão guardados, porque são os que eu realmente menos uso. Esse aqui é uma concha, sei que ela não é a concha mais profunda. Eu vou virando aqui, porque hoje eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês como ela tá, já tenho mais de um ano e, sei lá, quatro meses de uso, né, desde que eu casei, antes de casar, já tava usando. Então, esse daqui tá super intacto, ó, não tem nada rasgadinho, tudo perfeitinho, até porque de todas essas daqui também é uma das que eu uso menos, mas ainda assim uso bastante quando eu quero mexer um feijão, eu não curto muito a outra, então, essa daqui que eu uso bastante mesmo de concha. Olha como é que tá a madeira dela. Essa aqui também deu uma lascadinha, ó, ao longo do tempo ela vai abrindo aqui, eu acho que é a água, em contato com a água ela vai, tipo, ficando fofa por dentro, então ela vai abrindo aqui, mas assim, não desconectou, não tá descolando. Essa daqui, ó, tá um pouquinho pretinha aqui no finalzinho, porque no começo, realmente, eu não tinha muito cuidado com elas, lavava e deixava elas escorrendo assim. Sendo que o ideal é que você deixe elas escorrendo assim, na horizontal, porque aí a água, ela desce assim e não fica retida aqui no final da sua colher. Esse aqui, que é o de macarrão, uso bastante também, até porque eu só tenho esse, então, pra mexer em macarrão e tal, então, por isso que ele fica aqui, ó, a madeira dele tá super intacta, né, super intacta, e o silicone também, não tem nada rasgado, nem manchado, então, esse aqui, ó, super hiper aprovado, uso bastante. Esse aqui, eu acho que é o segundo que eu mais uso atualmente, que é essa espátula, inclusive ela também tá aqui, ó, Essa tem um lascão bem maior, vejo aqui que ela tá um pouquinho descolando, mas não tá solta, então, assim, eu vejo que ela tá mole, mas não tá solta, dá pra usar ainda, mas eu acho, acredito que daqui a um tempo, realmente, isso aqui vai abrir de vez e aí eu vou ter que me desfazer dela. Mas, enquanto isso, vou usando, amo demais essa espátula aqui pra fazer tapioca, pra dar uma massagem nas coisas, Enfim, super prática essa daqui. Essa daqui, no vídeo que eu falo, né, que tem aqui no canal, sobre as minhas colheres de bambu, de silicone, é a que eu mais uso, que é essa colher mais básica, é tipo uma espátula, mas ela é mais profunda, pra mexer tudo, fazer receita de um dia a dia. Essa daqui foi a primeira que descolou, inclusive já tá descolando de novo, há um tempo atrás eu coloquei, eu passei super bonder aqui no ferrinho dela dentro, e conectei de novo com a madeira, mas agora, ó, podem ver que ela já tá começando a soltar, então daqui a um tempo ela vai soltar, mas, enfim, vou colar de novo e tá tudo certo. De modo geral, também tá super, aqui, o silicone super conservado, não tem nada de marca de uso, e aqui, no final, sempre aquela mesma coisa, né, porque eu deixava escorrer água aqui, então ficou preto e mais claro que ficou um pouco diferente a textura da madeira. Esse aqui também é um outro que eu gosto bastante, que é, tipo, a gente chama de pão duro, né, esse aqui tá um pouquinho rasurado, ó, acho que a faca comeu, quem nunca, né, mas, enfim, continuo usando muito, uso pra tudo também, a madeira dele aqui tá super conservada também pro tempo de uso e tal, e, ó, tá um pouquinho mole, mas, assim, não desconectou ainda, então, por isso, por enquanto, vou usando e tá tudo certo. Então, dessas aqui tem três, quatro, cinco, que são as que eu mais uso, o restante tá guardada, e eu acho que algumas eu até dei pra minha mãe, nem lembro mais. Enfim, tem desses conjuntos aqui também que eu uso bastante de colher de pau, eu comprei uma, assim, que eu casei, depois comprei mais outro que veio com esse kit, que veio com esse pegador aqui, que eu comprei, né, eu queria, na verdade, ele, então, acabei comprando mais colher de pau, mas, assim, não me arrependo, porque, realmente, eu uso. Essa daqui é a que eu mais uso no dia a dia, porque ela tem uma qualidade melhor, tanto que ela já tá ficando bem escurinha. Às vezes dá um problema, um dificuldadezinha pra lavar, né, gruda um pouquinho de sujeira aqui, de comida, mas, hein, vai lavando, vai saindo. Essa daqui também eu junto com essa, uso super também. E essa daqui, com essa e essa, são mais recentes, por isso que elas estão, assim, bem intactas, porque essa aqui, realmente, eu uso, só quando essa aqui tá suja, mas, enfim, quando eu não deixo louça acumular, então, realmente, nunca, acaba nunca ficando suja, eu acabo não usando essas, mas deixo aqui, caso necessário. A última que eu comprei, que eu nem sei se já saiu em algum vídeo pra vocês, mas já vou mostrar aqui, é essa daqui, que é da Homestyle, que é da Kamikado. Eu fiquei apaixonada nessa concha, tipo, barra, colher, ela é super diferente, porque ela é bem profunda, mas ela tem uma circunferência tão diferente, eu gostei da madeira dela, assim, mais clarinha, mas, ó, ela não é tão bem acabada, então, você acaba vendo, ela não é tão polida, então, você acaba sentindo a textura da madeira mesmo, como se fosse uma madeira crua. Mas eu achei a cor dela tão linda, tão linda, que eu fiquei apaixonada. É muito chique, então, boto pra servir, alguma coisa de comida na mesa, um arroz, então, tá super, super interessante essa daqui, e eu realmente tenho usado bastante. Então, eu deixo nesse suporte, e aí, super facilita aqui pra eu ir fazendo as minhas coisinhas, as minhas receitas, e vou só puxando o utensílio aqui, a colher que eu vou precisar no momento. Então, fica assim, né? E aqui, como eu já falei pra vocês, meus potinhos, eu decidi colocar aqui também, porque é uma coisa que eu uso bastante, então, pra não ter que ir lá embaixo, pegar o óleo e tudo, então, eu já preencho aqui, no dia que eu vou organizar as compras de um mês, abaixei, isso já dura mais de um mês, e fica tudo bonitinho aqui, tudo organizadinho. Aqui, esse aqui, eu normalmente não deixo aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, que é esse porta-papel toalha, esse aqui já é uma compra mais recente, mas eu decidi mostrar, porque realmente é algo super útil, eu demorei muito pra comprar, porque eu queria... Tava procurando, enfim, não encontrava nada interessante, e acabei comprando mesmo essa de bambu, básica, da Lior. Então, eu mantenho, às vezes, ela aqui, ou então, lá na bancada, enfim, ou então, na minha própria mesa, mas uso bastante, e é super interessante a gente ter. Aqui do lado, realmente, isso aqui sempre fica, e foi uma coisa que, tipo assim, eu também demorei pra comprar, vi no vídeo da Caroline Rocha, acho que é um dos vídeos de enxoval dela, que ela comprou, e eu, hum, isso aqui é interessante, eu faço bastante ovo aqui em casa, em média, 8, 9 ovos por dia. Então, toda vida que eu fazia ovo, eu deixava aqui, aí caía, enfim, eu comprei esse aqui, justamente pra deixar os ovos já em stand-by, pra eu já vir aqui pegar, e já ir direto pro fogão. Então, eu deixei aqui, além de ser uma estética super bonita, foi super baratinho, e desse assim, ó, deixa tudo organizadinho, e eu só venho aqui, pego os ovos, e já venho aqui pro meu fogão, fazer as comidinhas, fazer os ovinhos, tudo que eu preciso. Então, é super útil, tá aqui, então fica assim, montada, essa partezinha aqui da minha pia. E agora, vamos ver essas gavetas, olha, tá aqui, tá super, o mais real possível, eu não arrumei nada pra gravar pra vocês, tá, do jeito que normalmente eu mantenho aqui, preciso até, inclusive, dar uma organizada, uma limpada, porque já faz um tempinho, que eu não faço isso, mas hoje o foco é mostrar pra vocês, como estão os meus talheres, né, o que é que eu tenho mais usado aqui, pra dar algum nickinho, compartilhar com vocês. Aqui, desde que eu casei, que eu montei e organizei a primeira vez, que é assim que ele fica, né, que esses meus utensílios aqui, os meus talheres ficam. Acho que pra mim super funciona, ó, deixo os meus talheres aqui. Bom, vou já dar uma focada nos talheres. Esses aqui, é o meu conjunto Laguna, da Tramontina. Quem me acompanha aqui, desde a época de enxovar, eu vi o que eu comprei, né, o kit completo, de talheres e o kit completo de servir, da Tramontina, que vem com concha, com tudo isso aqui. Aí eu vou dar um tuzinho pra vocês, vamos ver como é que eles estão aqui. Não me arrependo de ter comprado, porque realmente nessa jornada aí, da vida de casado, já assumiram vários talheres, então apesar de ter comprado um kit muito grande, assim, que serve 12 pessoas, no começo, ai meu Deus, vai ser só eu, Everton e Alice, mas será? Mas realmente gente, tá aí ó, eu já, principalmente colher, acaba se perdendo muito, e aí tipo, eu vou só repondo lá no meu baú, e trazendo pra cá. Olha só, vou virar aqui pra vocês verem como tá, né, tipo, assim, eu sei que aqui, se eu der um polimento legal, um acabamento, ela vai ficar brilhante de novo, então assim, não tenho muito o que falar, de reclamar, e nem de dizer, nem bom e nem de ruim, assim, eu acho que tô satisfatório, pro tempo de uso também, eu não tenho tempo de, e fazer isso, chegar aqui, pra dar um polimento melhor, porque eu realmente, eu acho que assim, tiraria esses arranhões, algumas manchinhas, eu acho que tem alguns aqui, por exemplo, com umas colherezinhas de sobremesa, que ó, com o tempo, principalmente com o pó do café, eles vão escurecendo, esse aqui ó, eu lavo, mas não sai, então eu tenho que dar, uma caprichada, um olhar melhor, pra esses talheres pequenininhos, né, aqui são os conjuntinhos de queijo, de fraquejos, que eu comprei, que eu deixo aqui também, porque se eu guardava em outro lugar, acabava não usando, então eu deixo aqui, porque eu já abro, já abro a gaveta e já vejo, então já vou direto, não tem, é, desculpa pra não usar, né, deixo os meus, minhas colherzinhas aqui também, de bambu, né, meus itens de bambu, que eu mamo, isso aqui faz, é, faz muita diferença, porque a gente, ó, tem a faquinha, que esse aqui veio na minha manteigueira, eu uso, tem esses aqui maiorezinhos, que eu comprei depois, que tipo, a gente quer mexer, até pra mexer mesmo, deixar na mesa posta, fica a coisa mais fofa, esses aqui maiorezinhos, e tem esses minis aqui também, que eu uso pra botar temperinho, enfim, eu uso pra tudo, então eu deixo aqui, porque fica bem fácil, a mão mesmo, então aqui tem todos os meus utensílios, meus palheres, gafinhos, tá, e tem pra sobremesa, então como eu falei, os que eu realmente tô achando, que tão bem feinhos, são essas colherinhas de café, porque aqui, tipo, né, café, é algo que mancha bastante, aqui ó, tem uns que eu tô meio que vendo, que tá meio enferrujado, esse aqui eu raramente uso, mas acho que só de contato, que tem os outros, vai sujando, vai deixando assim, meio que, né, enferrujado, tem até que dar uma caprichada, uma olhada aqui, porque realmente eles estão ficando, bem manchadinhos, ó, esses aqui também eu, não uso tanto, mas, acaba de só de ficar aqui, olha como é que eles estão, mudei a câmera, pra vocês verem melhor, tá vendo como fica, então eu tenho que dar uma caprichada aqui, porque com o tempo, eles vão acontecendo isso, não sei se é, se isso aqui é ferrugem mesmo, enfim, da umidade aqui do local, mas enfim, aqui é isso, ficam todos esses itenzinhos minis, vamos voltar pra cá, depois eu organizo, pra gente dar prosseguimento ao vídeo. Os salheres, acho que de forma geral, eles estão bem, assim, conservados, né, pro tanto que a gente usa, aí aqui tem um pouco de tudo, tem isso aqui, que na verdade eu comprei depois de ficar azada, mas assim, não uso, não é dos melhores, então, acho que eu vou até me desfazer dele, tem isso aqui, né, coisa que meu marido ganhou do trabalho, que é pra, nossa, despeta, fazer churrasco, sei nem por que que tá aqui, porque eu também nem tô usando, enfim, tem esses utensílios aqui, que isso aqui talvez, eu hoje não teria comprado, ou incluído no meu kit de talheres, porque sinceramente, gente, eu conto nos dedos, as vezes que a gente utilizou isso aqui, pra botar comida, porque pra nossa realidade, normalmente, meu marido, ele come de marmitas, a gente já faz as marmitas da semana e tudo, então, quando é um dia especial, a gente, mesmo assim, não usa isso aqui, tipo, isso aqui pra gelo, essas colheres assim, e tal, tô achando, olha, encontrei até duas facas aqui no lugar pra ir, mas enfim, aí aqui, ó, isso aqui, isso aqui sim, talvez eu uso, eu uso aqui sim, isso aqui que vem na minha panela de pressão elétrica, eu uso bastante, inclusive, tá bem gassinho o bichinho, mas é maravilhoso, é tipo, uma colherzinha de plástico, pra não riscar a panela, né, a gente mexe o arroz, mexe tudo, tem isso aqui, que é um cortador de pizza, que também a gente quase não usa, essas colheres aqui, de servir, que eu também, tipo, eu acho que eu contei nos dedos, as vezes que a gente usou, tem essa colher aqui, também parece uma colher, só que ela é diferente, ela é um pouco mais oval, que também é pra servir, e a colher balharina, essa sim, as vezes eu uso, deixo na geladeira, dentro da garrafa de suco, então, no mais, aqui é isso, tem esses bichinhos aqui, que eu uso bastante, né, pra prender as comidas, quando a gente abre, não consegue abastecer todo o pote, e é isso, aqui é isso, preciso até fazer, uma bela de uma limpeza, mas isso vai ficar, pra um outro vídeo, hoje aqui é só, pra mostrar pra vocês, como é que tá, os meus itens, né, o que eu tenho usado, o que eu não tenho usado, olha essa aqui, por exemplo, acho que essa aqui, se eu tiver usado uma vez, é muito, olha como ela tá brilhando ainda, novíssima, e olha que é, tipo, algo que é, uma concha de servir, né, uma concha de feijão e tal, mas, acaba que, hum, não rola, no dia a dia, acabo não fazendo isso, então vamos devolver aqui, vamos pra próxima gaveta, essa segunda gaveta, tem um pouco de tudo, inclusive tem vídeo aqui, reorganizando, né, pela última vez que eu organizei, mas já tá um pouco bagunçada, porque vai acumulando de novo as coisas, e a gente vai ter, é isso, gente, não tem o que fazer, é algo que a gente tem que tá sempre fazendo uma reciclagem, então, hoje aqui tá desse jeito, tem papel manteiga, tem, ah, inclusive esse aqui, palipidente, meu querido marido que usa, e ele deve ter perdido já, deve ter acabado dele, vou levar logo pra lá, porque aqui ninguém usa isso, só ele, então, isso aqui, que é uma amassada, eu comprei na Shopee, assim, usei algumas vezes, mas acabo também esquecendo de usar, tô vendo até, inclusive, que ele tá começando, a enferrujar, ai, meu pai do céu, difícil, né, essa vida da gente, vamos lá, vamos descer aqui, ó, aqui tem mais utensílios desses de, de bambu, né, que eu tenho já bastante tempo, esse aqui, olhem só como tá bem conservado, porque realmente eu não uso tanto, tá até sujinho, vou ter que lavar de novo, porque fica aqui, fica pegando sujeira, olha, a madeira dele tá aqui, super conservada, esse aqui também, não uso, quase, nunca uso, mas não quis me desfazer, que eu mudo de opinião, então vai que um dia eu queira só usar ele, mas, tipo, pra pincelar as coisas, pronto, eu só uso ele quando eu vou fazer salgadinho aqui, de queijo aqui em casa, eu pincelo na manteiga, eu pincelo a gema, só que, tipo, pra passar, pincelar a manteiga, essas coisas, eu uso papel toalha, que é muito mais prático, e a gente gasta menos tempo, é, lavando louça, né, enfim, tem abridor de garrafa, coisas que a gente vai comprando ao longo tempo, tipo, isso aqui, que eu comprei no meu enxoval, mas acabei nunca usando isso, gente, porque, na verdade, eu vou, quando eu venho aqui abrir o forno, eu uso o próprio pano daqui, então, não sei se hoje isso aqui, faria mais sentido, esse aqui é da Riachuelo, caso Riachuelo, mas mantenho aqui, porque, às vezes, precisa, né, botar alguma coisa em cima, esse aqui também, usei muito, assim que eu comprei, mas hoje já, tipo, deixei um pouco de lado, que foi esse, esse tapete aqui, fofinho assim, né, quando tem muita louça, porque, tipo assim, aqui a gente não acumula louça, então, só quando a gente recebe visita, ou quando vai fazer grande quantidade de comida, que realmente, lava mais louça, e, tipo assim, eu preciso disso aqui pra ajudar, a ter um espaço pra deixar as louças enquanto secam, mas se não, tipo, fica aqui, então, aqui ele fica organizado, tem aqui, uma velinha do número 4, enquanto o canal bateu 4 mil inscritos, né, isso aqui é de um negócio que eu comprei do Carrefour, que eu ganhei do Carrefour, tem abridor de garrafa, né, de tampa, que foi lá de Cancun, ai gente, que saudade da minha lua de mel, enfim, tem, vamos ver aqui, isso aqui, pronto, isso aqui, meu Deus do céu, inclusive, tá podre de sujo, senhor, não lavei direito, mas não vou, não vou tirar isso do vídeo, que vocês vão ver a realidade, paciência, né, olha, esse aqui, é um que, tipo, já tá bem engachadinho, bem usadinho, que é o que veio desse kit, porque realmente esse aqui eu uso, sempre, toda semana faço frango pro marido, e agora que eu tô usando açafrão pra temperar, né, açafrão, meu Deus do céu, açafrão em colorado, mancha tudo, não tem jeito, aí, tá vendo como ele tá bem amarelinho, bem sujinho, inclusive, ó, esse aqui foi mal lavado, então, tipo, vou lavar aqui, mas ainda assim, ele tá bem velhinho, inclusive também tá, aqui, ó, eu acho que eu cortei, tava cortando alguma coisa, acho que eu tava cortando linguiça, e taquei a faca aqui no meio, saíam uns pedaços, mas assim, nada que não dê pra usar, continuo usando, e tá tudo certo, não sei nem por que ele tá aqui embaixo, porque eu uso bastante, isso aqui, colher de sorvete, isso aqui quase não uso, tinha dois iguais, na verdade, eu até dei um pra minha mãe, fiquei só com esse, na verdade, aqui só quem usa é a Alice, quando ela quer pegar o açaí, ou sorvete, aí, mas não uso, tem mais aqui colheres, tinha muito mais, mas esse aqui eu dei todos pra minha mãe, então fiquei só com a coisa aqui de reserva, nesse modelinho mais quadradinho, tem esse aqui, eu também, do meu kit, esse aqui também tá super intacto, porque realmente, esse também não uso tanto, uma vez na vida, uma vez na morte, mas, não, esse aqui eu não quero me desfazer, tem algumas facas, gente, meu Deus do céu, como tá sujo aqui, mas, relevem, tá, tô sendo sincera com vocês, tem faca, aqui foram as únicas facas do meu kit também, que eu fiquei, né, as outras eu dei todas pra minha mãe, porque eu não usava, gente, não adianta, não adianta, vocês veem que não tem espaço, então, é humanamente impossível a gente usar, deixar aqui coisas que a gente não usa, porque não se ocupa espaço, então, não faz sentido, então, eu avaliei, reavaliei, essa daqui, inclusive, eu tô querendo me desfazer também, porque eu deixei aqui pra dar uma chance, mas não uso isso aqui pra cortar pão, sinceramente, não uso, enfim, fiquei só com essas facas maiores de corte, essa aqui, que eu também nem sei se eu ainda vou ficar, essa aqui eu uso também, e essa aqui que veio do presente do meu marido, que ele ganhou, uma faca maior de churrasco, então, aqui é isso, é isso que temos, e esses bichinhos aqui, os dosadores que ficam, que vem dos praternhos que o meu marido compra. Vamos para a penúltima gaveta, que é essa aqui das tampas, e essa aqui é uma relação de amor e ódio, porque eu arrumo e desarrumo, arrumo e desarrumo, não tem jeito, porque a gente usa isso aqui todo dia, né, então, eu vou convivendo com isso, e aí vocês vão vendo aqui, eu vou organizando, já vou mostrando para vocês aqui, né, acho que as tampas com os potes que eu mais uso e tudo, e para vocês verem, principalmente esses aqui, da Electrolux, né, que todo mundo compra aí, então, para vocês verem como é que está o estado deles, depois de mais de um ano de uso. Então, essa foi a forma, assim, mais prática e funcional que eu encontrei, para tentar manter organizado, né, o que é quase impossível de organizar, que são essas tampas e tal, mas, assim, ainda assim, eu me acho, eu acho que é melhor, eu não tenho espaço para colocar, tipo, a tampa com o pote e tudo, isso ocupa muito espaço mesmo, então, aqui, como sou eu que faço isso, eu já sei, abro o olho, abro a gaveta, pum, pego aqui, pego com a gaveta de, com, abro na gaveta de baixo, que fica com as partes, é, com os potes mesmo, né, então, aqui tem um pouco de tudo, tem essas travessinhas aqui, que eu comprei de melanina, faz bastante tempo, inclusive, assim que eu casei, não uso muito, mas, eu não me desfaço, porque às vezes a gente quer fazer uma mesinha diferente, botar uns snackzinhos, algumas coisas, então, eu venho e pego aqui, aqui atrás, eu deixo, principalmente, essas tampas maiores, né, que são desses potes maiores de eletrolux, eu acho que eu tenho, eu tenho dois kits, é, um de dez, e um de dois, não, três kits, um de dez, que foi o primeiro que eu comprei, quando eu era noiva, e mais outros dois de minizinhos, que eu comprei depois de, de já casada, ó, não, assim, de modo geral, as tampas, elas estão intactas, né, esses bichinhos, aquele, esse aqui, por exemplo, já veio com esses defeitos na tampa, que eu não sei até hoje o que significa, assim, estão intactas, sabe, essas aqui maiores, eu uso menos, então, assim, a logo aqui da eletrolux, tá preservada, mais alguns desses menores, que eu uso mais, então, eu lavo mais, aí eles já estão começando a sair, mas, de modo geral, acho que a única coisa que eu tenho que contar pra vocês, sobre esses potes aqui, é, sobre essas tampas dos potes da eletrolux, é que, só mesmo isso, pronto, esse aqui é uma das tampas da grandona que eu uso, e, enfim, agora ela tá começando a desgastar aqui, a logozinha da eletrolux, mas também isso não me importa, né, de forma geral, o pote, ele como, continua com a qualidade inicial dele, tudo assim, tudo bem, novinho, tudo bem, certinho com eles, ó, eu vou só, dar uma organizada rapidinho aqui, tem pote de tudo aqui, a maioria dos meus potes, sem ser o da eletrolux, são da Richioto, né, que é essa linha Volare aqui, tem vídeo no canal, se você quiser mais saber mais detalhes, sobre esses meus potes, quais os que eu uso, tem muito vídeo de comprinhas, né, tudo isso eu fui adquirindo e comprando depois de casada, tem essa linha aqui, que é a flip lock deles, também da Richioto, que eu amo, 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 deixa eu pegar a parte de baixo pra mostrar pra vocês, é, mas todos assim, transparentes, porque eu acho que, fica muito mais fácil da gente ver, o que tem dentro, tudo, e aí eu vou mostrar agora a parte de baixo, que é onde vocês vão ver mesmo, como é que tá o estado atual dos potes, é, aqui, esse aqui é um da Richioto, que eu, esse aqui, eu acho que eu comprei, tem uns 10 meses, foi um pouco depois que eu casei, vamos ver a tampa dele, ó, ele tá, assim, com riscozinhos, eu confesso que eu não tenho nada de extraordinário, em relação à limpeza deles, só usa minha esponja mesmo, né, que é não abrasiva, então já não risca tanto, mas ainda assim, acaba riscando, que às vezes a gente pega com o garfo aqui, eu não tenho besteira, eu uso garfo e faca pra, mexer aqui dentro das coisas, então acaba que com o tempo ele vai riscando assim, ó, aqui embaixo, mas nada que me incomode tanto, ó, esse aqui é o da linha, é, o da linha da Richioto Flip Lock, eu amo, esse aqui tem de diversos tamanhos, e modelos, ó, tem esse aqui que é igualzinho, vou botar aqui a tampa só pra vocês verem, a tampa desse não tá aqui, mas, ó, eles são maravilhosos, assim, impegáveis, então consigo encaixar todos aqui dentro da minha gaveta, tem esse minizinho aqui, ó, que é do mesmo jeito, enfim, ó, esse aqui, uma dica já pra você, né, cuidado com o micro-ondas, porque às vezes eu não tenho cuidado, vou requintar alguma coisa no micro-ondas, taco direto aqui o pote, e aí acontece isso, eu tenho vários, e não só desse da Richioto, os meus, os meus potes do, da Eletrolux, e são do mesmo jeito, já, e dá até uma dor, tem muitos que estão assim, com manchinhas, deixa eu ver se esse aqui tá, não, esse não tá tanto, deixa eu ver se tem, porque acho que deve estar, sempre usado na cor, pronto, esse aqui, ó, esse é um pote que é da Eletrolux, e olha só, eu às vezes esquento demais no micro-ondas, e aí ele, ele fica assim, arriscado, e não sai isso aqui, uma vez que ficou dessa forma, é como se o, o plástico tivesse, é, mudado a composição, então, ele fica assim, com essas manchas, tenho vários desses pote que estão dessa forma, olhem esse, esse é da Richioto, dá uma dó, mas assim, culpa minha, né, não sai, é como se fosse queimado mesmo, enfim, não sei, o plástico tenha derretido, alguma coisa, mas assim, sigo usando, e é isso, né, esses potes aqui eu uso pra, é, colocar os, na caixeira, a batata doce do marido, então, todos os dias eles vão pro micro-ondas, pra serem esquentados, então, não tem jeito, e é isso, acho que não é mais, acho que é isso, já mostrei, não vou entrar em detalhes, de mostrar cada pote, porque eu posso fazer um outro vídeo, né, o vídeo de hoje era mais mesmo, pra mostrar pra vocês o que tem aqui nessas minhas gavetas, nos meus utensílios, como estão mais ou menos os, o estado de conservação deles, né, que eu já mostrei pra vocês, e é isso, é o sinal que a gente tá usando, eu também já passei dessa época de neura, assim, de, ai meu Deus do céu, eu quebrei, ai meu Deus do céu, eu rasguei, eu arranhei um pote, esse aqui, não gente, acontece, né, não fique se culpando tanto, esse aqui é o único conjunto de bols, que eu tenho esse aqui, foi assim que eu casei também, no primeiro mês de casada, que eu comprei, que eu não fiz no enxoval, ó, estão super intactos, tem algumas rasurinhas, assim, que as vezes batem no lugar, e posso, ela não sei, sabem, né, fica, as minhas, meus pratos também, eu tenho dois, da Porto Brasil, que estão rachadinhos, porque bateram em alguma coisa, por exemplo, esse aqui, ó, mas não me incomoda, dá super para usar, não é uma rachadura gigante, né, como eu falei, é sinal de que a gente está usando, isso que foi feito para isso, então, é isso, vou aqui organizar, e conversar mais com vocês, então, eu já quero saber, deixem aí nos comentários, para eu saber, se vocês querem que eu continue, fazendo uma série assim, para mostrar aqui no canal, como estão os meus utensílios, tipo, em formato de bate-papo, como estão os meus utensílios, depois de um ano de uso e tudo, e aí eu posso focar agora, na parte de cima do armário, que inclusive lá, tem muita coisa, tem copos, testaças, enfim, coisas que eu uso menos, como travessas, tem toças de sobremesa, então, lá eu vou papear, fazer a mesma coisa com vocês, explicar o que eu uso, o que eu não uso, o que eu compraria de novo, como está o estado de conservação, né, e assim a gente vai compartilhando, essas experiências, me conta aí já, se na sua casa, como é que estão os seus potes, fica tudo conservadinho, tá, e uma coisa aí, que eu repito, compro com isso aqui, ó, agora eu já vou começando, a ficar um pouco amarela, mas isso aqui, todas as semanas, a gente faz as marmitas de marido, e eu reutilizo, com certeza, já ficam aqui, super organizadinhos, empilhados, e está tudo certo, tem esses aqui também, que eu amo, esses pequenininhos também, que a gente bota batata, macaxeira para esquentar, e enfim, é isso, então comentem aqui para mim, se vocês gostaram desse vídeo, né, desse formato, assim, de vídeo, mas tipo, mostrando o mesmo, a realidade, né, inclusive com as gavetas um pouco sujas, mas é isso, comentem aqui, se vocês não me acompanham ainda, quem está por aqui, não me acompanham ainda no Casando aos 30, lá no Instagram, corre lá, porque é bastante importante, vocês vão acompanhar ainda mais, em tempo real, o meu dia a dia, o dia a dia, a rotina da minha família, o que está acontecendo com o Casando aos 30, porque tem muita novidade, viu, para sair, que já saiu, então pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beijão, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!